Em NTZ, quem ficou com o destaque, hein? Não tem nem o que discutir, esse é o destaque mais fácil da nossa carreira. Envy, que não só o destaque desse jogo, mas ele tem sendo o destaque da série. Eu acho que, eu não consigo imaginar nada que aconteça no quinto jogo que ele não perca esse título de melhor jogador dessa final até agora. Tá jogando muitíssimo bem, e agora, com o Xine aparecendo mais, ele conseguiu ter um destaque ainda maior. Porque na partida passada, mesmo com o Peita Kill, mesmo buscando o jogo, ele teve que assistir um pouquinho a partida até chegar. Agora, com o LeBlanc, o jogo chegou mais cedo pra ele. Então tá aí, quem diria, hein? Chegaríamos aí ao quinto e decisivo confronto dessa final. Ah, é, tá bom. E agora, os holofotes estão mirados pro Flamengo. Pois é, logo após o intervalo, a gente vai ver o final dessa saga. A gente volta já, já.